O que é isto? Ai, cuidado! Vem a noiva! Que dia, princesa! Que dia tão feliz! Devemos casar à casa feliz! Estás preparada? Este dia vai ser útil! Mas será que o seu padre vem? Ai, estamos abençoados! Será que o seu padre vem? Vocês não sabem do seu padre, pois não? Ele, da última vez que eu casei, falhou! Anda cá! Na freguesia existe o padre Pina, ainda o Sabatina é um homem arranjado, no nosso dia já vem tarde ao casamento, estava a causar um tormento, pois já estou enervado. Quero saber da tua explicação para esta situação estar assim neste estado. Eu quero ver o que tu me vais dizer, para todos perceberem porque ele está atrasado. Eu quero ver o que tu me vais dizer, porque ele está atrasado. Oh, meu amor, o padre está atrasado. Ai, meu Deus, tão sim, senhora. O que será que eu tenho? E eu não entendo, porque tu me dizes sempre com esse ar de contente que o seu padre Pina vem. Oh, meu amor, o padre está atrasado. Ai, meu Deus, tão sim, senhora. O que será que eu tenho? E eu não entendo, porque tu me dizes sempre com esse ar de contente que o seu padre Pina vem. Anda cá, princesa. Ai, meu Deus, nossa senhora, onde é que estão os noivos? Ai, meu Deus, eu peço desculpa. Ai, bom dia, senhora, meu Deus, nosso senhor, de sete benção, minha filha. Bom dia, seu padre, bom dia. Olá, então, meu amigo. Tudo bem? É você que é o noivo? Sou, seu padre. Ah, é você que vai carregar. Por amor de Deus, seu padre. Sim, sou eu. Passa-me um favorzinho. O que é? Despaixe-me a cerimónia que nós ainda vamos hoje de lua de mel. Para onde? Para a punta da cana, senhora. Para a punta da cana, meu filho. Ai, é, estás com pressa? Anda cá, então. Meu Deus, seu padre. Azoelha-te, meu menino. Anda cá, minha menina, azoelha-te. Dá mais, mais, azoelha mais. Meu Deus, que rico par de casal. Que rico par. Vamos, então, dar início à cerimónia. Dóminos Bobisco. Já morreu, Francisco. Tu foste e vieste e nada trouxeste. Não trouxeste um me-me, mas trouxeste-me um cue-cue. Leva-o para casa e parte-o às rações. Um para mim, outro para ti e outro para os meus Maria dos Anjos. Era isso que eu queria dizer. Pronto. Estás casado? Estás mais calmo, meu menino? E mais pesado também, sim, sim, nota-se. E tu, minha filha, cuida bem dele, sim. Agora, mais calminho, o que tens a dizer a esta piroquia, a esta casa feliz? O que tens a dizer, meu filho, diz-me? Não tens... Estás muito calmo? E tu, minha filha, cuida bem deste menino. Não tenhas pena dele. Calmo estou para a hora da verdade. Já chegou o senhor Abad, já estava a me parar de esperar. O almas estão tanto as pernas a tremer. Padre, ponha-se a mexer para finalmente nos casar. Mas antes disso, diz-me lá, minha menina, eu sei que és muito traquina. Explica-me lá bem. Porque disseste à frente de toda a gente, de forma tão convincente, que o senhor Abad aqui me vem. Porque disseste à frente de toda a gente, de forma tão convincente, que o senhor Abad aqui me vem. Oh, meu amor, o padre está atrasado. Estou, estou, sim, sim, estou. O que será que eu tenho? E eu não entendo o que tu me dizes, sempre. Com certeza, arde, contente, que o senhor Abad aqui me vem. Oh, meu amor, o padre está atrasado. Ai, meu Deus, estou, estou. O que será que eu tenho? E eu não entendo o que tu me dizes, sempre. Com certeza, arde, contente, que o senhor Abad aqui me vem. Lindelão. Não está por aqui o sacristão da paróquia, foi, não? Lindelão, 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 Lindelão. Oh, meu amor, o padre está atrasado. Estou, 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 sim, senhor. O que será que eu tenho? E eu não entendo o que tu me dizes, sempre. Com esse ar de contente, que o senhor Abad aqui me vem. Não. Oh, meu amor, o padre está atrasado. Ai, meu Deus, estou, sim, senhor. Estou. O que será que eu tenho? E eu não entendo o que tu me dizes, sempre. Com esse ar de contente, que o senhor Abad aqui me vem. Com esse olhar delinquente, com este olhar tão atraente, com este olhar delinquente. E o padre Pinabalão, Lindelão. Eu abençoo esta paróquia. Oreamos, cabelo no cu, todos nós temos. Ai, minha filha, anda que eu vou dar. Vou fazer-te um sino. Vão todos para a lua de mel, os quatro men. Venham cá, Arthur, Hélder. Minha noiva também pode vir. Bom dia. Bom dia, Leandro. Leandro e o Rui. Bom dia, Diana. Bom dia, como é que está? Como é que está, o grande Arthur? Olha, o que é que deixaram cair aqui? Ele é o padre que me estraga a noiva toda. Bom dia, noiva. Então, se eu for capaz. Sente a benção, o meu filho. Sou padre Pina, não é? Vem sempre. Vem sempre. Atrasado mais bem. Vocês, para além da música, das criações, música tradicional, também gostam de brincar um bocadinho, não é? É verdade. Os quatro menos é um projeto de comédia musical. Começou em 2006. Fazemos este ano 15 anos de carreira. E não somos só um projeto de música. É um projeto de teatro, onde todo o nosso espetáculo tem uma história. Onde há um casamento. O nascimento de uma criança. Onde há uma pega de touros. Onde há tudo e mais alguma coisa. Tudo pode acontecer no fundo. Tudo pode acontecer. E tudo pode acontecer numa feira, como na Nossa Deusa. E nas rumarias que nós temos percorrido até então e que queremos voltar a começar a percorrer já há muito em breve. Já com saudades, não é? Muitas. E as pessoas também têm saudades. Eu já nem estava habituado a casar, imagina. Sabe. E já casaste muitas vezes. Já. Com elas mais que com a minha esposa. É. Como é que chama a tua esposa? Vânia. Oh, Vânia é o nome da minha sobrinha. Oh, Vânia. Tem que ter calma, Vânia. Tem que ter calma. Quem é o autor e o compositor deste momento? Este sou eu. É o Hélder também. Um antigo produtor nosso. E todos os temas são feitos por nós, basicamente. Onde nós pegamos numa história... Vire para a frente. Assim. Assim. Mais bonito. São temas compostos por nós. Onde nós criamos um tema, arranjamos um tema e depois elaboramos um teatro. E temos um que vamos querer estrear aqui um dia destes. Uh. Não saiu. O que é que vocês andam a tramar? É perigoso. Qual é o tema? Posso adiantar? Podes. Pronto. Para vocês perceberem, o nosso espetáculo é uma história onde há um casamento, onde há o nascimento de uma criança e vai haver um funeral. Ah. Do casamento. É o casamento que morre. É alguém que vai morrer. Porquê? Eu explico. É o Zé, que é um vizinho nosso. Tomava muitas pastilhas, daquelas azuis. Sim, sim, sim. Para ter força para o trabalho, mas houve um dia que não correu bem. Pois, olha. Oh, Tiago, aconteceu-lhe o mesmo. E não correu nada. Como é que se chama a noiva? Nem Monteiro. Nem, oh. A noiva não tem micro. Está mal, eu só... Eu posso oferecer o meu. Nem Monteiro. Nem Monteiro. Nem Monteiro. Também merece um aplauso. Parece um aplauso. Pelo que é tudo. Muito bem, quatro meninos. Ainda não há data para regressar aos palcos. Já temos algumas datas com os espetáculos anunciados, em trios e letras, espetáculos ao vivo, mas só começámos no mês de julho. Logo no início do mês de julho, vamos estar dia 3 em São Pedro de Raimunda, depois dia 24 em Lustosa Lousada e por aí algumas datas. Não como até agora tinha sido, mas já começa a mexer alguma coisa. Mas vão tendo o palco da Casa Feliz e do Domingão, não é? E agradecemos-vos o facto de nos deixarem vir aqui apresentar este teatro, porque muitas das vezes é censurado por causa do padre, que é um malandreco, e para a próxima vai ficar em casa. Então, mas a culpa é deste padre. Pois é. É só este padre que tem culpa. É só este padre. Só temos este? Meia culpa. Não tem nenhum nos altura. Pois vai. Então, mas fica aqui prometido, quatro meninos, a estreia do próximo teatro. Está bem. Tem que ter toda a gente de preto, depois. De preto? Ah, porque é um funeral. Ah, está bem. Pronto. Não vamos estar aqui todos coloridos, nem de lancholas. Muito bem, fica combinado. Fica combinado. Muito obrigado aos quatro meninos, a Hélder, a Né, ao Rui, ao Artur, Peixoto e ao Leandro. Muito obrigado. Olha, compre aí uma lingerie à noiva para a lua de mel. Não preciso, é para tirar. Beijinho para Vizela, não é? Vizela. Vizela, dos quatro meninos. Obrigado, obrigado.